E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se já me conhecem, sou a professora Luana. Trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de rosa. Eu uso óculos, estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE, junto com a minha colega de inglês, para uma aula muito especial, onde a gente vai comentar a prova. Olá, guys, tudo bem? Meu nome é Márcia. Estou aqui no estúdio da TVE também com a colega Luana. Tenho cabelos curtos, olhos castanhos, uso óculos. Também estou vestindo a camiseta do projeto. Então, para começar a conversar um pouquinho com vocês sobre a prova que vocês fizeram há poucos dias aí, espero que tenham ido bem, né? Nós vamos trazer um pouquinho de cada área, de cada componente curricular, né, Luana? Das áreas de linguagens, tá? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre as competências. Vocês sabem que o nosso ensino médio, ele tem por base as competências da BNCC, né? Então, nós temos sete competências em linguagens. E essas sete competências, nós podemos ver direitinho dentro da prova, nós podemos observar que elas foram contempladas na íntegra, dentro da prova do Enem, em todas as disciplinas da área de linguagens. Ok? Aqui fica, então, para vocês essas competências, para vocês depois darem uma olhadinha, né? Para vocês analisarem cada uma delas, tá? Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre a prova de língua inglesa. Como é que foi a prova de língua inglesa, né? Nós tivemos nessa prova cinco questões. Vamos ver o que nós abordamos durante essas nossas aulas, que vieram ao encontro das questões que vocês fizeram lá no Enem. Olha lá, na questão número um, nós tivemos várias aulas, ó. Várias aulas dentro da questão número um. Nós tivemos o passado simples, quando nós trabalhamos lá na aula cinco. Lembram que nós trabalhamos os tempos verbais? Na aula cinco, nós trabalhamos tempos verbais. Mas o texto, ele está praticamente todo em passado simples. Tem o presente perfeito. Ali eu coloquei até um exemplo de uma frase dentro do texto, ó. How much has or hasn't changed? Olha lá, ó. Nós temos o presente perfeito ali, né? Que foi abordado na nossa aula seis. Na nossa aula oito, nós falamos sobre voz passiva. Também trouxe um exemplo dentro do texto. Single ladies were expected. Olha lá, voz passiva. Na aula dez, nós trabalhamos os elementos de coesão e coerência, que também foram trabalhados, né, Luana, nas tuas aulas de língua portuguesa. Então, olha lá. Dentro desse texto, nós temos várias palavras, vários vocabulários que exigiam que a gente conhecesse um pouquinho mais. E também vários falsos cognatos, gente, tá? Que foram trabalhados lá nos elementos de coesão. Na aula onze, nós trabalhamos phrasal verbs. Eu trouxe um exemplo ali também. Who can, que é o atrair, né? Um phrasal verb. E o tema dessa questão? Qual era o tema dessa questão? Era o papel da Jenny Austin, né? O que aconteceu na vida da Jenny Austin? Como é que ela era, né? O que mudou na vida das pessoas naquela época? Nós falamos sobre isso na aula treze. Na aula treze, nós falamos sobre o papel da mulher na sociedade. Inclusive, na aula treze, nós comentamos sobre a questão três do Enem do ano passado, que também versou sobre o papel da mulher na sociedade. Show, né? A questão dois foi um pouquinho mais simples. Nós trabalhamos o passado simples na aula cinco. E o phrasal verb também. Vocês viram quanto, como o passado, ele está presente, né? Nessas questões de língua inglesa. Então, ó, hashtag fica a dica. Vamos estudar o passado. Vamos estudar tempos verbais. Isso é muito necessário para os textos. Para a gente conhecer, né? Depois, então, na questão três. Na questão três foi um outro gênero textual, que é o tirinha. Então, ó lá, na tirinha, o que foi trabalhado? Foi trabalhado o futuro simples, o presente simples, o presente contínuo. Olha a aula cinco aí de novo, né? A aula onze. Nós trabalhamos os phrasal verbs. E aqui também, nesse texto, fala um pouco sobre a tentativa de domínio masculino sobre a mulher, né? Sobre o feminino. E é o fato da mulher não se submeter a isso. Ela achar que ler é muito mais importante do que ser submissa. Então, isso também foi tratado ali dentro dessa questão. Olha o papel da mulher na sociedade. Olha a questão número três do Enem do ano passado aí dentro de novo, né? Na questão quatro, fala sobre tecnologia, né? Um tema que nós também chegamos a trabalhar, né? Ele traz vários elementos sobre tecnologia, gente. Olha, mobile, text, 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 quer dizer, texto, 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 testar, testar, né? Re-read, né? XX, que é o beijo, beijo, né? XX. Lembra que a gente tem na língua inglesa XOXO, que é beijo, abraço, beijo, abraço? O X representa o beijo, né? Codes, image, thumbs, press. Então, todas essas expressões são expressões usadas na área de tecnologia. Aula 5 de novo. Presente simples. Futuro simples. Aula 11 de novo. Phrasal verbs. Olha lá, quanta coisa... Vocês viram repetido, repetido, né, Lu? Lá dentro das aulas 5 e das aulas 11, da aula 11, viu? Eu como muita coisa versa sobre tempo verbal e sobre phrasal verbs. Quando eu dava essas aulas, eu dizia para vocês, olha lá, tem muita coisa importante aí dentro. Mais um texto sobre tecnologia, galera. Olha lá. Palavras como Instagram, homepage, posts, follow, notification, likes, comments. Uau, um monte de palavras, né? Pergunta ali dentro. A pergunta desse texto foi a única que versou sobre vocabulário. E a única que falou sobre downsides, que são as desvantagens do Instagram. Vocabulário e mais a fonte que a gente tem que observar ali, ó. Cyber bullying. Quando tu lê a fonte, isso é uma coisa que a Luana trabalhou também com vocês. Foco na fonte. Olha a fonte para tu saber que tipo de texto tu vai ler. Bom, língua inglesa é isso, Lu. O que é que tu tem para nos contar de arte? Antes de trazer aí a língua portuguesa para vocês, que eu vou deixar ali para o finalzinho da aula, eu vou representar aqui o colega Ezequiel, né? Falando um pouquinho sobre o que a gente tem de arte, né? No Enem, tá? E o Ezequiel trouxe aí para vocês algumas questões da arte, né? Que vão conversar também com aquilo que ele trabalhou na aula. Por exemplo, a gente tem a questão, né? Para começar, antes de ir para alguma questão específica, ele fez o levantamento de que tiveram 14 imagens presentes na primeira prova. Isso sem contar aí mapas ou gráficos, né? Falando de imagens mesmo. E a aula 1 do Ezequiel é exatamente sobre a importância da leitura da imagem, né? Então, para a aula 1, vocês teriam um aporte muito bom para olhar essas 14 imagens. Depois, ele falou também sobre a questão 3, aliás, a questão 4 da prova de língua espanhola, tá? Que tinha aí a referência à arte pré-colombiana, que foi um assunto que ele vai abordar na aula de arte, né? Aula número 6. Então, a aula de arte aí contribuindo para a aula de língua espanhola. Além disso, né? Teve aí a questão 13, tá? Que falava sobre carnaval. E essa aula número 14 de arte, a gente fez uma aula em conjunto, parceria língua portuguesa, arte e história, né? A gente foi além do nosso componente. E nós fizemos uma aula sobre cultura popular, mais especificamente sobre carnaval. E lá, nessa questão número 13 da prova de linguagens, a gente tem exatamente uma questão que versa aí sobre carnaval. Além disso, na questão 22, tá? Era uma questão que falava sobre um dos movimentos da vanguarda europeia, né? E era sobre o dadaísmo. E sobre isso, ele vai falar na aula 8 de arte. E uma coisa que é interessante é que a imagem que aparece na questão é exatamente a imagem que ele vai usar ali na prova, né? Ele tem uma parte da aula que ele traz exatamente essa mesma imagem. Então, para mostrar como a gente conseguiu ser certeiro nessas aulas e trazer para vocês o que realmente estava ligado aí ao que ia ter no Enem. também, ele falou ali naquela primeira aula 1 sobre como era importante fazer essa leitura de imagens sobre a quantidade gigantesca de imagens que a gente tem aí nos meios virtuais, na internet, nessas redes sociais que a gente passa. E isso ele vai falar lá na aula 1 e vai cair lá na questão 27 do caderno de linguagens. Então, a gente tem aí essa conversa, né? Bem feita entre o que a gente fez e o que caiu na prova. Além disso, questão número 28. Lá na aula 8, o Ezequiel vai falar um pouquinho sobre o impacto das mudanças estéticas que é causado aí pelos movimentos de vanguarda, né? Então, ele fala do dadaísmo e fala também dos outros movimentos. E isso vai dialogar diretamente com o que aparece ali na questão número 28. A aula número 11 dele, falando sobre arte contemporânea, que vai falar aí sobre a mudança cultural na prática artística e o impacto que isso tem para a história, vai dialogar também aí com essa questão de número 28. E aqui, a aula número 12, né? vai dialogar diretamente com o tema ali da nossa redação, porque o Ezequiel, nessa aula, falou sobre a arte dos povos ameríndios, tá? Então, a gente tem aí bastante coisa de arte que contribuiu para vocês nas questões de linguagens do Enem. Show de bola, né? Vê quanta coisa que a gente abordou e que foi certeiro, né, Lu? Muito legal. Gente, assim como a Lu representou o Ezequiel, eu estou aqui representando também a colega Daniela, de literatura. O que a prova de literatura, o que a Daniela trouxe para nós sobre a prova de literatura? Bom, na aula 7, ela tratou sobre o Machado de Assis, né? Ela falou sobre o Machado de Assis, trouxe as características das obras machadianas, a ironia que ele traz dentro dos textos, o interesse pelas figuras femininas e ambíguas. E isso caiu numa questão também da prova de literatura com o título Exaú e Jacó. Depois, na aula 12, ela também abordou as características do modernismo, né? A geração de 30, a fase de consolidação do modernismo, né? Ela falou sobre a questão da seca, dos problemas sociais que influenciaram os autores da geração de 30 no Brasil. E isso também fez parte de um dos textos, né, do componente curricular de literatura dentro da prova de linguagens. Outra questão também era intitulada A Escrava, né? Foi vista, esse conteúdo foi trazido, então, pela Dani na aula de literatura, na aula 6, onde ela versou sobre a prosa romântica e a relação com os dias atuais. Falou sobre a prosa no final do século XIX. Também, né, num dos textos abordados dentro da prova, ela fala sobre o naturalismo lá na aula 8, né? Ali fala, ó, no trecho do romance naturalista. Então, na aula 8, ela abordou o naturalismo na aula. Falou sobre o quê? Sobre o homem ser o produto do meio onde ele vive, né? Ela salientou características do naturalismo, a raça, o momento, né, do naturalismo, os três fatores que determinaram as atitudes e as características dos indivíduos. E era isso, Lu. A parte da Dani era essa. Vamos lá para a língua portuguesa. A gente vai olhar aí o que a gente tem de língua portuguesa e depois a gente faz esse fechamento das linguagens. Antes de falar especificamente de português, eu quero comentar com vocês que o português, ele dialoga diretamente tanto com a arte quanto com a literatura e também, né, com as línguas estrangeiras. Porque eu, inclusive, estava comentando com a Daniela, montando os slides. Tinha questões que eu tinha dúvidas se eram da literatura ou se eram do português, né? Se eram da arte ou se eram do português. Porque a gente vai dialogar aí de forma muito direta. Então, tem muitas questões que eu trago aqui, mas elas vão diretamente dialogar também aí com os outros componentes da área. Então, a questão número 9 aí da prova de vocês, ela vai dialogar com a nossa aula de número 26, que fala sobre internet. Porque ela é uma questão que vai falar exatamente sobre essas relações de hábitos, né, e perfis dos usuários de internet. E sobre isso a gente fala, na aula que a gente fala aí, sobre o internetês. Depois, né, a questão 11, por trazer uma propaganda, né, ela vai dialogar diretamente aí com a aula de número 31, que é quando nós falamos sobre a influência das propagandas, né, na cabecinha da gente. Como é que a gente modifica nosso pensamento através das propagandas. Na questão número 10, a gente vai dialogar diretamente aí com a nossa aula 8, que eu falei para vocês que era uma aula que, com certeza, tinha coisas que iam cair, que é sobre preconceito linguístico, porque ela vai falar exatamente aí sobre essas relações de diferentes linguagens e como algumas não são tão bem vistas. A questão de número 14, ela vai dialogar diretamente com as aulas número 9 e 10, onde nós falamos aí sobre ironia, duplo sentido, sobre ambiguidade, né. E ali nessa questão, a gente vai ver que a resposta que ela tem, ela se dá justamente por uma questão irônica do texto. E daí eu trouxe até ali a tirinha, né, que eu usei na aula para visualizar aí como elas vão dialogar entre si. A questão de número 15, também, né, se relacionava com as aulas 9 e 10, porque ela também se referia a questões aí de ironia na linguagem. Era percebendo a ironia do narrador ali do texto que a gente podia encontrar a resposta oficial para a nossa questão. A questão de número 15 vai dialogar com a nossa aula de número 25, que é uma aula que eu gosto muito, tá? Que fala aí sobre a questão de intertextualidades, tá? Lá na questão, a gente tem uma intertextualidade ligada aí aos clássicos da literatura infantil. E aqui eu trouxe um exemplo que eu usei na aula, né, de intertextualidade entre duas obras artísticas. A questão de número 23 vai falar aí sobre as aulas 35 e 36, que eram exatamente sobre música. E ela é uma questão que reflete sobre a importância da música no meio social. A questão de número 35, ela dialoga aí com a nossa aula de número 21, porque ela vai falar sobre as funções da linguagem, que é um dos assuntos que a gente vai abordar nessa aula. A questão de número 35 também vai dialogar com a nossa aula 15, onde a gente fala sobre personificação e prosopopeia nas nossas aulas aí de figuras da linguagem. A questão de número 36 vai dialogar com as aulas 21 e 14, aonde a gente fala na aula de 21 sobre metalinguagem e na aula 14 sobre figuras de linguagem. A questão de número 36 dialoga diretamente aí com a nossa aula 1, quando a gente fala sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, porque ela traz a importância das imagens para a compreensão da mensagem. A questão de número 37 vai dialogar diretamente com a nossa aula de número 3, e também com o tema proposto ali na redação, que é a gente falando aí sobre patrimônio linguístico e a importância dos povos indígenas e das línguas indígenas. A questão de número 38 vai dialogar diretamente com a nossa aula de número 12, que vocês cansaram de me ouvir falar, que é a nossa aula sobre gêneros do discurso e gêneros textuais. Lembrando que gêneros do discurso e gêneros textuais vai passar todas as questões, mas essa questão especificamente fala sobre isso e por isso eu trouxe ela como exemplificação. A questão de número 31 vai dialogar com a nossa aula de número 41, porque ela fala sobre as características de um artigo de opinião, que é exatamente o que a gente trouxe da nossa aula 41. A questão de número 40 vai dialogar com as nossas aulas 23 e 24, porque é uma questão que vai falar sobre também o que a Prof. Márcia falou ali no inglês, coesão e coerência. Então, ela vai falar sobre essas relações de coesão e de coerência. E, por fim, se eu não estou enganada, a nossa questão de número 40, que vai falar, dialogar... Eu até achei engraçado que bateu o número da questão com o número da aula, né? A aula número 40, que vai falar aí sobre a importância das crônicas e as características desses textos. De português era isso. Márcia, o que a gente pode acrescentar assim que as nossas aulas contribuíram para que os alunos estivessem preparados para o Enem? Pois então, Lu, eu estava observando aí as questões de língua portuguesa e o quanto a língua inglesa também está presente ali, né, Lu? Principalmente quando foi falado ali sobre o internetês, né? Quantos termos que a gente usa no nosso dia a dia aí na internet, né? Que são termos relacionados à língua inglesa. Então, para vocês verem, as provas, elas são realmente únicas, né? Elas se juntam, todos os componentes curriculares acabam se juntando ali, né? Eles acabam complementando o outro, né, Lu? Sim. E essa questão do internetês também me lembra que a gente teve um aulão de linguagens aí com língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola e a literatura falando sobre essas relações entre as línguas, né? E como é importante a gente não olhar os componentes curriculares como caixinhas separadas. Porque, como eu falei, aqui nas questões de português, a gente tem inglês aparecendo, a gente tem influências do espanhol, a gente tem influências da arte, da literatura. E é importante que a gente faça essa relação com os alunos para que vocês, que estão aí do outro lado da telinha, entendam que, quando a gente está aqui falando sobre português, sobre inglês, a gente não está falando sobre um componente específico. Porque as competências, de fato, do Enem, elas não são específicas para o inglês, para o espanhol, para a literatura, para o português ou para a arte, né? Elas são referentes a todos os componentes. Da área de linguagens. E a gente percebe todas elas em todas as questões. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui para o pessoal, que eles devem estar estranhando que a gente não comentou sobre espanhol e também não comentou sobre redação, né? Eu quero dizer para vocês que a gente vai ter mais uma aula, uma aula aí especial, que vai ser feita com redação em espanhol, para elas falarem juntas aí sobre essa relação também das questões com as aulas que elas tiveram. Show, né? Legal. Isso aí? Eu acho que é isso. Então, pessoal, finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder encontrar vocês aí ano que vem. Espero que vocês tenham feito a prova. Com calma, com tranquilidade, porque vocês estavam preparados para isso, né? Vocês viram aqui a prova de que o que a gente falou não era à toa, não era para encher linguiça, né? A gente estava aqui trabalhando o que, de fato, a gente sabia que era importante para vocês. Que vocês tenham ótimos resultados na correção dessas provas e também nos caminhos que vocês têm aí mais adiante, né? Que a prova possa abrir portas para vocês no futuro. E que continuem nos acompanhando, né, Lu? Porque assim, não é porque foi feita a prova que vocês não podem nos acompanhar e não podem cada vez mais aprimorar os conhecimentos de vocês, né? Todos nós temos... Cada dia que nós viemos aqui, nós temos mais coisas para trazer para vocês, mais novidades, né? Eu brinco que o Pré-Enem é um projeto que não se encerra nunca. Exatamente. Porque, ah, mas tu já falou disso, mas todo ano a gente tem coisas novas e coisas diferentes ou aprofundamentos daquilo que a gente já comentou. É verdade. Então, que venham aí novas edições, que vocês nos acompanham. Podem seguir a gente nas redes sociais, podem dialogar aí com a gente. A gente vai adorar conhecer vocês e saber dos resultados do projeto. Eu acho que é isso. E hoje a nossa hashtag é diferente, não é mais o Partiu Passar. Hoje, como a gente está encerrando as nossas aulas, a gente vai dizer acompanhou, passou. Então, vamos lá, Márcia? Vamos lá? Acompanhou, passou. Acompanhou.